O nosso sentimento, a família do radialista Dino Souza, ele morreu ontem aqui em Blumenau, aos 73 anos. O comunicador que morreu tinha mais de 30 anos de carreira no rádio e na televisão, também era cantor e compositor. Chegou a gravar mais de 10 discos ao longo da carreira. Dino Souza deixa esposa, 5 filhos, 11 netos e 2 bisnetos. O velório e o enterro aconteceram ontem mesmo na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Itopava Norte. Os nossos sentimentos a toda a família e amigos também.